E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Warface E bom galera no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação Entre duas armas aqui de GP, beleza? Bom, afinal qual é melhor? Asval ou a Embel? Que é a nova arma de fuzileiro Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque As duas são de GP e as duas são Cara, são muito OP E tem gente que não tem GP o suficiente pra comprar as duas Pra testar e tal Então vou tentar ajudar vocês aqui com esse vídeo Seguinte, primeiro eu vou falar os status da Asval e da Embel E depois eu vou jogar uma pequena parte de uma partida com cada uma Pra vocês terem uma noção, uma ideia, tá bom? Vamos lá então começando com a Asval aqui Eu vou comparar as duas Deixa eu pegar a Embel aqui também que tá aqui do lado Por dano a Embel ganha com 83 contra 81 da Asval Alcance a Asval tem mais Tem 15 e a Embel tem 14 Cadência a Asval tem mais Ela tem 630 A Embel tem 600 Precisão ao mirar, a Embel tem mais Tem 32 e a Asval tem 31 Precisão sem mirar, a Asval tem um hipfire melhor Que tem 20 E a Embel tem 16 Capacidade do Pent, a Asval tem 20 E a Embel tem 30 E esse é um ponto positivo da Embel Porque às vezes 20 balas faz falta, né? Aquelas 10 balas restantes ali faz falta Então vamos lá Em minha opinião, qual que eu acho melhor? Aqui pelas estatísticas A Embel ganha em dano Ganha em... Precisa ao mirar E na capacidade do Pent A Asval ganha no alcance Na cadência No hipfire Então fica 3 contra 3 As duas são bem equilibradas São ótimas Eu particularmente prefiro a Asval Mas, cara As duas são OP As duas ganham Cada uma ganha em 3 fatores Contra a outra Então aí vai um pouco mais de escolha a vocês Então agora eu vou jogar um pouquinho cada uma Pra vocês terem uma noção De qual que vocês preferem comprar, tá? Ok galera Encontrei aqui um free floral Um hotelzinho embolado Vamos lá jogar um pouquinho com Nossa, errei tudo Vamos jogar aqui Um pouquinho com Asval Tô jogando em área de trabalho Modo janela, tá? Eu sempre falo isso pra vocês Porque, cara Muda muito Jogar com a tela cheia E jogar assim Mas vamos lá Tem meliante aqui do outro lado Que vai ruxar Olha lá Escutei o gritinho, meu irmão Forrit na cabecita Nossa, chupei uma balinha Asval Ela não tem recuo Mas ela dança a mira dela Isso que é o complicadinho Eu aconselho vocês a darem rajada Eu não dou rajada Porque Eu sou burro mesmo Mas isso não conta agora Mas eu aconselho a dar rajada Eu já não dou rajada não Sou dedão mesmo e foda-se Tá, tem ninguém Tem uns malucos lá no fundo Vamos ver se eu consigo capturar O Pokémon GO aqui Nada, Berg Boa Chupou a balinha do tiquezinho Fiquei calado Porque eu fiquei concentrado Vocês podem ver Que asval, cara PQP, meu irmãozinho Full hit de longe Pode ir, Sarnaldo Beleza Matamos É o git Toto maluco Puta que pariu Full hit Eu escutei o cara Vindo atrás, mas Digamos que foi Digamos que foi um pouco tarde Caraca, escutei de novo Mas foi tarde Free for out Assim é frenético Eu gosto de treinar aqui Quando eu não tô gravando É porque eu Eu me concentro mais, né Mas Vamos lá Tá esperto com as costas Porque o que mais nasce aqui É nego nas costas Tem um cara vindo aqui Ô, droga Beleza Vou jogar mais uns Um minutinho aqui Um pouquinho com ela E depois a gente parte Pra Imbel, né Caraca, da onde? Ai Me salvou O Sniper me salvou Mas o Sniper tá ali Puta, tem um médico ali, galera Morreu Beleza Tem ninguém aqui Vamos por aqui, ó Por dentro do posto aqui Tem um presuntão ali Que eu vi no minimapa O outro passou ali Tentou matar ele Matou Nossa, não deu nem um hitzinho Beleza Tentar matar mais uns dois carinhas Aqui com as, ó Ó Hipfire dela é muito cabuloso Muito bom mesmo Ô, droga Tinha atrás Beleza, galera Vou quitar rapidinho Vou pegar Imbel agora Pra vocês Tentar jogar um pouquinho De Imbel Vamos lá Orface Me ajuda agora Vou dar outro cortezinho Volto com a Imbel Beleza Ô, droga Nasci morrendo Ok, galera Agora estou de Imbel Arminha Brasileira Já tem cara aqui Eu sou um bosta com ela Tá Vamos lá Acho que o som do jogo Está muito alto Não sei, mano Ou não Está de boa Não sei Tá, vamos equipar as coisas Aqui nela E caso você queira Viver melhor ela Um review melhor dela Último vídeo aí no canal Foi dela Então dá uma olhadinha Caso você não viu Tá Tem um malucão Dentro do posto de saúde Aqui Eu sei que não é posto de saúde Tá Ele está aqui Ô, meu irmãozinho Achei que ia levar Beleza Vocês podem ver Que ela não tem recuo Vou tentar dar um tirinho Aqui em alguém De longe Ai, tem um cara Atrás de mim Calma Tem um cara Vindo aqui E tinha outros Cara Free Foral É frenético Estou até bugando Aqui para falar Vai pistola Boa Pistolinha cantou Malucão lá em cima Tomou na boca Cara Ela é muito forte também É que É que particularmente Assim mesmo Eu curto mais as vals Só que cara Embal é muito bom mesmo Então é bem É bem de si mesmo Qual que você prefere comprar Nossa O cara está de usas No Free Foral Ainda atrás de mim Meu irmãozinho Deixando o Oak Tem cara aqui Ah, vai ficar dançando Tem uma vagabunda Longe de mim Até fiquei em silêncio Pra tentar levar ele Vou correr Que o cara vai vir Pra cima Meu irmão Faleceu Tem um sniper Aqui também Eu dou peitão Com ela mesmo Estou nem vendo Ah, faleci Pra as altas Beleza Falta um minutinho Eu vou terminar De gravar Essa gameplay Com ela mesmo Que a gente grava 2 e 1 Mas é bolado Tem um maluco Embaixo de mim Tentei pegar o cara Longe Eu sei que tem um maluco Nas costas Mas eu vou deixar ele lá Tá Tem um carinho Full hit Lembrando a vocês Ah, morri Lembrando a vocês Que ela tem menos Alcance Então de longe Com certeza Ela mata menos Que Asal, né Meu irmãozinho Dá suporte aqui Nossa Ainda morri pro cara Mas É isso galera Eu queria gravar Esse comparativo Entre as duas Pra ajudar quem Quem tá com GP E não sabe qual comprar Eu particularmente Preciso asal Mas as duas É bem pau a pau Ali, né Tipo briga de traveco Tis delícia É nóis Então é isso Então galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Lembrando que Minhas redes sociais Estão todas na descrição O primeiro link É do Mac Designer Se você tiver afim De um banner Uma logo Só dar uma conferida Aí, tá E é isso então Um beijo Abraço E fui Tchau